Olá, aqui é a doutora Marina Bond e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de pele, aproveitando que a gente está no dezembro laranja. Vamos lá! Câncer de pele, na verdade, ele é o tumor mais frequente no Brasil e no mundo, né? Cerca de 33% dos tumores diagnosticados são câncer de pele. O que acontece? A maioria dos cânceres de pele, quando diagnosticados de forma precoce, ele é fácil de tratar porque é uma excisão cirúrgica, você tira aquela lesão e resolve na maioria das vezes. Alguns casos são um pouquinho mais complicados e por isso a gente vai falar deles, tá? Vamos falar aqui hoje dos três principais tumores de pele. O primeiro é o carcinoma basocelular. Esse tumor é o mais frequente e acontece principalmente em locais que têm exposição à luz solar. Então, o sol, sem dúvida, para esse tipo de tumor é o principal fator de risco. Lembrando que são manchas, lesões que aparecem na nossa pele em locais expostos ao sol. Então, principalmente, cabeça, couro cabeludo no homem, que é careca, mão, ombro, braço, face, locais frequentes de exposição ao sol, certo? Esse, na maioria das vezes, você tirando ele, resolve e muito raramente precisa fazer algum outro tipo de tratamento. O segundo câncer mais comum é o carcinoma espinocelular. Também acontece principalmente em locais expostos ao sol. Então, também, a luz solar ou a raio ultravioleta são os principais fatores de risco para o seu aparecimento. Logo, acontece nos mesmos lugares que eu falei do anterior. A diferença é que esse também está muito associado a locais de cicatrizes, por exemplo, machucados, coisas que podem facilitar o desenvolvimento desse tipo de tumor. O terceiro tumor que eu vou comentar hoje é o melanoma. O melanoma, esse, é mais grave e mais agressivo. A maioria das vezes, se diagnosticado precocemente, também a excisão cirúrgica resolve. Mas ele é um tumor que tem um risco muito grande de metastatizar. E o que é isso? Ele vai para outras regiões. Ele não fica só ali na pele. Então, ele pode ir para pulmão, para cérebro, para outros órgãos, até para coração, por exemplo. E aí, o que acontece? Quando chega nesse nível de gravidade, quando ele já partiu para os outros órgãos, a cirurgia local de retirada da lesão não é mais suficiente. Nesses casos, o que a gente tem usado atualmente é a imunoterapia, que é um tratamento bem mais moderno e que está tendo grandes benefícios para esses casos de melanoma metastático. Até um tempo atrás, não tinha tratamento. Então, vê como a medicina evoluiu e, com certeza, tem melhorado ainda mais a cada dia. O que é interessante do melanoma? Ele também tem relação com a luz solar. Então, essas regiões mais expostas aos sols também é importante. Mas ele também pode acometer outras regiões, como planta do pé, palma da mão, olho, por exemplo. São locais diferentes, então a gente tem que ficar atento a isso. Outra coisa interessante é a gente sempre ficar de olho naquelas pintinhas, naqueles nervos que a gente tem na pele. Por quê? Porque se o nervo aumentou de tamanho, se ele mudou de cor, se a borda dele é muito irregular, alguma coisa estranha está acontecendo. E é essa hora que a gente precisa procurar o dermatologista. E quando for no dermatologista, tem que pedir para ele olhar todas as suas lesões, olhar as costas, olhar a perna, que é coisa que a gente às vezes não faz. Então, sempre que for procurar um médico, o dermatologista principalmente, pede para ele olhar todas as suas pintas para ver se tem alguma pinta, algum nevo, que tenha um risco maior de se transformar em um tumor maligno. E lembre-se, use filtro solar. É muito importante a gente evitar a exposição à luz solar nos períodos de maior intensidade. Então, aquele período perto do meio-dia, vamos evitar. Quando for pegar sol, sempre, antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, quando possível, sempre passar filtro solar, sempre usar um chapéu, por exemplo, proteger essas áreas que são mais expostas ao sol, certo? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Vamos prevenir, evitar a exposição do sol, cuidar com essas manchinhas na pele que a gente tem, porque a prevenção sempre é o melhor remédio. Um grande beijo para você!